E agora, na Universidade, chega Vladimir Silva e o quadro Um Toque de Classe. A Paixão Segundo São João é um oratório de Johann Sebastian Bach e teve sua estreia em Leipzig, em 1724. O texto é extraído principalmente do relato feito no Evangelho de João, mas Bach ampliou a história, incluindo alguns episódios que se encontram em outros Evangelhos, como, por exemplo, algumas linhas do Evangelho de Mateus. A obra é para solistas, cor e orquestra. Os personagens principais, Jesus, Pôncio Pilatos e Pedro, são representados por solistas. Há também a figura de um narrador, chamado Evangelista, e de personagens coadjuvantes, um servo e uma criada, que participam das cenas, realçando o drama e os acontecimentos. Os recitativos diários são apresentados pelos solistas e as demais partes são de responsabilidade do Evangelista. A CIDADE NO BRASIL Quando comparada à paixão segundo São Mateus, também de Bar, percebe-se que a paixão segundo São João é menor em termos de duração. No entanto, é uma obra com forte teor dramático e expressivo que em nada deixa a desejar as outras paixões. As áreas são primordiais para o desenvolvimento do enredo, pois contam de maneira destacada os momentos mais intensos da história, como a Via Sacra, a Crucificação e assim por diante. O coro possui várias funções, comentando sobre as cenas, exaltando a glória de Deus ou lamentando determinadas passagens. O coro também representa o povo, como no julgamento de Cristo, momento no qual o coro se levanta, fazendo o papel da multidão. A paixão segundo São João de Johann Sebastian Bach está dividida em duas grandes partes. Na primeira, uma cena se passa no Vale do Cedron, local próximo a Jerusalém, e a outra nas dependências do sumo sacerdote Caifás, em seu palácio. Na segunda parte, são mostradas três cenas. Uma situação com Pôncio Pilatos, outra no Calvário e a última no local do sepulcro. A obra toda é moldurada pelo uso de grandes corais, que abrem e encerram a peça. Tiago Saltarelli, ao estudar os aspectos retóricos da paixão segundo São João de Johann Sebastian Bach, destaca três dimensões nesta obra, a dimensão épica, a lírica e a dramática. A dimensão épica está contida na narração de trechos do Evangelho de João e, eventualmente, alguns trechos de Mateus, pelo evangelista, por meio dos recitativos narrativos. A dimensão dramática consiste, ainda no texto do Evangelho, nas passagens em que os personagens da história bíblica participam diretamente das cenas e tomam a palavra. A dimensão lírica é dada em dois momentos de texto poético, nas áreas e nos ariosos. A paixão segundo São João é uma obra-prima da literatura e orquestral de todos os tempos. O nosso toque de classe fica por aqui. Até a próxima edição. O nosso toque de classe é uma obra-prima da literatura e a palavra-prima da literatura e a palavra-prima da literatura e a palavra-prima da literatura. O nosso toque de classe é uma obra-prima da literatura e a palavra-prima da literatura e a palavra-prima da literatura. O nosso toque de classe é uma obra-prima da literatura e a palavra-prima da literatura.